Oi boa tarde pessoal para quem não me conhece meu nome é Wagner Dorin terapeuta multidimensional orientador espiritual e médio canalizador da mesa cósmica cigana e hoje a gente tá aí com o Rudimar de novo essa presença maravilhosa dele para ele falar de novo sobre os planetas tudo que tá acontecendo e hoje ele disse que não vai pegar leve não que nem semana passada hoje a parte 2 ele colocou o boné já assim falando meu capacete tá aqui já tô com a antena ligada e vai mandar tudo para vocês seja bem-vindo meu querido obrigado é que eu preciso de proteção contra o frio aqui bom obrigado pelo convite mais uma vez estamos aí para contribuir né cada um com as suas potencialidades cada um com os seus enriquecimentos pessoais os seus desenvolvimentos conscienciais então este trabalho é mais uma peça desse quebra-cabeça para que nós possamos enfrentar o que vem pela frente né então quanto mais pessoas divulgarem isso mas a terra vai ter chance quanto mais pessoas souberem mas o planeta mas a civilização vai ter oportunidades de sobrevivência e de continuidade da civilização vai a civilização vai continuar em outros parâmetros não é nesses não viu vai ser tudo diferente podemos até vamos abordar isso mas então tá bem-vindo a todos e vamos lá Wagner meu querido pois não então vamos lá como vamos lá você que manda perfeito então colocamos a primeira foto por favor e olha aí o que que nós temos né nós temos um gráfico um esquema montado com o sol nosso sol nosso sol né sistema solar aí representando e tem duas linhas circulares ao redor do sol uma a mais de fora a azul é a terra perfeito e a de dentro está num momento imaginário mas eu não tenho certeza onde que ele está né mas ele está entre o sol e a terra ele é o o Hercólogos esse vermelho aqui com ponta que eu coloquei para aparecer um cometa né e essas linhas ao redor dele aqui ó essas órbitas são os planetas que vem junto com ele que giram como que eu cheguei a essa dedução quando em 2016 eu tirei a foto do Hercólogos coloca a próxima foto por favor Wagner Wagner por favor a isso muito obrigado vocês veem que este corpo aqui ó ele tem duas caudas certo então como já tinha informação que ele tinha duas caudas gigantescas essas causas aqui gente tem milhões de quilômetros viu e ele é gigante e ele é gigante ele é maior você tem uma oportunidade anterior então ele ele essa foto aqui é de agosto de 2016 eu peguei ele eu aumentei a foto eu aumentei a imagem dele mas ao redor aqui eu captei também oito sete oito planetas isso fica em dúvida porque o conto de vez em quando para sete ou vezes oito é dúvidas né e luas ao redor dele certo Então, isso foi há cinco anos atrás, certo? Olha o tamanhinho que ele estava, muito pequenininho, isso aqui eu aumentei bastante, tudo bem? Ótimo. Então, estudando sobre ele, que estava lá do lado do Sol, a gente chama isso de periélio, estudando sobre isso, pensando se ele vinha em linha reta, se ele vinha orbitando, eu não tinha essa ideia como eu tenho hoje. E aí, analisando o comportamento dele, pegando mais informações, eu percebi que sempre no Sol eu via planetas girando muito pequenininhos, que estavam lá há quatro anos atrás. Aí eu fui pensando, pensando, é lógico, ele ficou preso entre o Sol e a Terra. Voltamos à imagem anterior, Wagner, por favor. É essa aí. Então, depois de eu acompanhar seis meses e não ver nada, eu via muitas pedras passando rapidamente, pequeníssimas, com instrumentos astronômicos de precisão. São instrumentos potentíssimos, gente. Então, quando eu percebi que o comportamento estava normalmente sempre no Sol, vendo coisas passando, planetas passando no Sol, eu disse, peraí, seis meses depois eu deduzi. Claro, ele ficou preso entre o Sol e a órbita da Terra. A magnetosfera do Sol com a magnetosfera do planeta Terra. Ele ficou no meio, preso. Então, ele vai orbitando o Sol, por isso que ele é chamado de planeta. Aqui no Sistema Solar, ele orbita, ele gira em torno do Sol lentamente, mas ao mesmo tempo ele vai saindo do Sistema Solar e está vindo na nossa direção. Certo? Bom, quando eu descobri isso, ponto. Era a questão chave para eu saber sempre onde ele estava. E aí, decorrência disso, tem as fotos lá no meu canal, no Ercolobus Nalmosman. Uma observação, gente. Vocês têm que insistir ou pegar um link para entrar no canal, porque a inteligência artificial desvia. Aonde tem verdade, a inteligência artificial sempre vai desviar a comunicação, vai dificultar vocês entrarem no meu canal. Então, a partir dessa dedução, vários comportamentos começaram a acontecer na Terra. Certo? A próxima foto, Wagner. Isto. Muito obrigado. Isto é um vídeo, gente. Ele foi acelerado. Certo? Vejam. Passou dois corpos na frente do Sol. Isso foi em 2018. Perfeito? O que significa isso? Que alguma coisa entre o Sol e a Terra, como nós vimos no gráfico anterior, está girando e passando regularmente. São dois planetas que fazem parte do sistema planetário desta estrela Anamarrom, que eu chamo de Ercolobus. Pode dar o nome que quiser. Mas é uma estrela que, aqui no Sistema Solar, dentro do Sistema Solar, é considerado planeta. Quando sai do Sistema Solar, é considerado cometa, porque ele vai em linha reta. Ponto. Então, isso foi um registro de laboratórios solares, observatórios solares. E essas informações vazaram. E assim que vazaram, os laboratórios foram trancados, foram isolados. Ninguém entrava, ninguém saía. E ficaram em quarentena, fechados. Porque não podia escapar essa informação. Então, essa imagem... Dá um clique de novo na imagem aí, por favor, Wagner. Não. Na filmagem anterior do... Isso, obrigado. De novo a imagem rodando. A imagem rodando. Isso. Rodando, vai. Isso, obrigado. Veja, passou um planeta de baixo para cima. O entendimento é esse, visto a explicação que eu dei antes. E depois, o de baixo para cima. Não é o mesmo. São dois planetas que, coincidentemente, passaram com suas órbitas, distantes muito um do outro, passaram na linha do Sol, que estava alinhado com aquele observatório solar. E esse fenômeno que... Olha só que interessante, né, gente? Isso é uma prova sine qua non, né? Contra fatos, não há argumentos. Isso é uma prova factual. Eu peguei e só estou reproduzindo. Não tem nada de montagem. Pois bem. Então, isso aqui, qual é o efeito que dá na Terra? A passagem desses planetas aqui. Vocês ouviram aquele papo do Sol piscando? Se vocês procurarem na web aí, no Google, no YouTube, vocês vão ver relatos e filmagens do Sol piscando. O Sol piscando, sabemos que o Sol não pisca, certo? Era a passagem dos planetas na frente do Sol e em determinado ponto da Terra, onde tinha uma câmera ou alguém olhando, aquilo passava a sombra na frente. e parecia um piscar. Mas é que passa a sombra na frente, daquele ponto específico onde tinha pessoas registrando. Então, o Sol não pisca, gente. Bem claro. Então, eu estou explicando por que aquelas cenas de relatos do mundo inteiro onde o Sol oscilava à luz. Era isso que estava acontecendo. Mais uma prova sine qua non. Ou seja, não tenham dúvidas. Perfeito? A próxima foto, por favor, Wagner. Ela ficou meio deformada, gente. Mas isso é hoje no Alasca. Lembrem, é quatro anos depois que eu tirei a foto dele. e ele continua ali. Por que ele continua aqui no meio do Sol? Porque é aquilo que eu falei no gráfico. Ele está entre o Sol e a Terra, preso. E vai dali se deslocar para fora, vindo na direção da Terra. Então, ele vai continuar na sua trajetória. Então, são imagens atuais. Isso é hoje, gente. Lá no Alasca. Certo? Então, esta sombra, eu acredito que ele esteja 50% de chegar até nós. 40% para chegar até nós. Até a Terra. Até nós estarmos com o Sol totalmente tapado. E isto é muito, muito, muito sério. Pois bem. A próxima foto é uma filmagem, Wagner. Por favor. Isto é esta semana no México. Na Playa del Carmen. Se vocês entrarem no México, na Playa del Carmen, ele está aparecendo todo o dia. Essa oscilação da sombra é por causa das nuvens. Mas isso é uma filmagem. Para vocês perceberem que ele continua sempre no Sol. Isto aí está crescendo. Certo? Está crescendo, vai crescer. Não temos saída para isso. Preparem-se para o frio. Ouviram bem? O frio. Ah, vou ficar em casa com roupa. Não vai adiantar. Ah, não. Temos que nos preparar para o frio. Vou usar um paralelo para vocês entenderem o que é frio que nós vamos passar. Eu já estou com a cabeça assim pensando nessa sobrevivência do frio direto. Pois bem, vocês se imaginam lá na Antártica? Todo mundo se transporte para a imagem vocês lá na Antártica. Perfeito? Agora, no inverno Antártico. Perfeito? O que é o inverno Antártico? Noite direto, ventos de 200 km por hora, frio de menos 60 graus. Imaginaram? Vocês, nesse cenário, o que vocês acham? É um cenário perturbador? É um cenário frio? É. Como é que se defende com isso? Ah, com roupas térmicas. todo o ambiente vai congelar. Ah, mas vai passar frio? Vai. As plantas todas vão secar? Vão. Tudo vai ficar congelado? Vai. Uma imagem de que vocês podem ter do que vai acontecer? No filme 2012, tem uma situação de congelamento das cidades. lá é por outro motivo, mas é uma informação para preparação, ou seja, é aquilo ali que vai acontecer. Mas, mas, duas vezes pior. Ou então, aquela imagem que eu pedi para vocês se reportarem para a Antártica, no Polo Sul, no inverno Antártico, com ventos de 200 km por hora a menos 60, 80, 100 graus negativos ou mais. Imaginário o cenário, né? Onde os pinguins reis, aqueles pinguins gigantes, ficam todos encolhidinhos, se protegendo do frio, e os de dentro vão para fora, os de fora vão para dentro para proteger e reciclar o calor para que todo mundo fique aquecido e com os ovos nos pés para não congelar os ovos das suas crias para o verão eclodirem. Pois bem, esse cenário, gente, nós vamos vivê-lo, mas duas vezes pior. Sim, duas vezes pior. Por quê? Porque o sol vai ficar totalmente tapado. Hoje, quando nós estamos num lado de noite no planeta, o outro lado está iluminado, o sol está aquecendo o planeta do outro lado, está aquecendo o magma, a terra, os mares, então o frio deste lado na sombra, ele é cortado pela metade, porque o sol está fazendo a parte dele de continuar aquecendo do outro lado do planeta. Entenderam, né? Por exemplo, aqui no Brasil quando é noite, lá no Japão, é dia, aqui é inverno, estamos passando frio, mas o sol está aquecendo do outro lado. Isso é um raciocínio muito interessante. Então, nós temos um frio cortado pela metade, porque metade do planeta está sendo aquecido pelo sol. Ah, essa outra foto aqui, vou adiantar, depois volto ao assunto. Veja, na Antártica, no Alasca, hoje, temos novamente a estrela, a namarrom, Hercólogos, que está vindo na direção da Terra, e aqui o espelho da água, embaixo, onde que tem a imagem dele refletida. Certo? Essa imagem, essa imagem refletida, prova que ele, Hercólogos, é concreto, é matéria, ele é físico, está na frente do sol, porque senão não refletiria num espelho d'água. E essa divisão aqui é porque tem alguma coisa obstruindo aqui na água, a água dividiu, mas é uma imagem só, é uma imagem comprida, perfeito? Então, isso é uma prova de que ele é concreto, é material, ele está no, ele está entre o sol e a terra naquele gráfico vindo em nossa direção. Perfeito? Eu estou aqui procurando o carregador do computador, gente, só um minutinho aí. Carregador do computador. Wagner, eu preciso conectar o computador agora. Pessoal, não esqueçam, hoje, às 18 horas, às 17 horas, os alunaks, o Marcelo, o Cosminho e eu, às 18 horas, Michelle e Gil, às 18h30, hoje, a gente vai ter também o Sanat Akumara. Às 19h30, vamos ter o Cosminho com a seta e vamos ter o programa Nave Galáctica logo após o programa do Cosminho também. Então, hoje está repleto de programas, repleto de assuntos aí. Como tem o feriado, foi adiantado alguns programas, tudo para hoje. Então, hoje ficou uma quinta-feira super especial, super completa, para bastante aprendizado de vocês. Sabendo, né, gente, que a energia nossa é a fé em Deus. Nós tendo fé em Deus e tendo fé na gente, vamos embora. Vamos aí. E as perguntas de vocês, daqui a pouco eu vou estar passando para ele também, para ele estar respondendo vocês. Estamos num dia meio corrido hoje, né? mais. Está tudo tranquilo, tudo tranquilo demais. Boa tarde, Maria Aparecida, Rodestar, boa tarde, Natureza Sagrada, boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Luciana Barbosa, boa tarde, Tatiana, boa tarde, Márcia, boa tarde, Haroldo, boa tarde, Aparecida Carvalho, boa tarde, Tina, boa tarde, Natureza Sagrada, boa tarde, Cosminho Paceta, boa tarde, Ti, Ti, Tione, boa tarde, Carlos Manete, boa tarde, Josué Henrique, boa tarde, Márcia, boa tarde, Sueli, boa tarde, Wellington, boa tarde, Tina, já falei, Jussara, boa tarde, Luciana Barbosa, boa tarde, Raimunda, boa tarde, Leila, boa tarde, Fex, boa tarde, hoje, só um monte de boa tarde para vocês, pessoal, hoje uma energia maravilhosa, é, a internet está meio estranha hoje também, a internet realmente caindo bastante, né, pessoal, está fácil, não, e bastante interferência, né, Vilma Gonçalves, eu adoro a Karen, eu também, eu amo a Karen, temos uma coisa em comum, você adora ela, eu amo ela, adoro também, ela está em gravação, está gravando as partes do curso, amanhã não haverá programa, porque amanhã eu também estou encerrando, vou ter que estar gravando, encerrando o meu curso, tem que gravar bastante coisa, Bárbara B, boa tarde, é uma coisa de louco, né, pessoal, peraí que eu estou vendo aqui, porque a internet dele, pelo jeito, também está, caiu, e ele caiu, ele caiu, pessoal, ele caiu, mas ele volta, é, é uma luta para a gente, né, a gente que está acostumado a sair bastante, eu mesmo tenho essa alma, esse coração cigano, ficar dentro de casa, nessa pandemia, não está sendo fácil, eu não sei como está sendo para vocês, a gente ainda fica com internet em casa, a internet não funciona direito, hoje a minha câmera também cismou, de dar esse defeito que vocês estão vendo aí, ela cai e volta, cai e volta, então, olha, a gente precisa ter muita fé, e acreditar muito em Deus, você acredita muito na gente, porque se não acreditar, se a gente ficar parado, pensando em tudo que a gente escuta, a gente não consegue sobreviver, a gente fica com aquele, aquela energia negativa, aquele pensamento pesado, como que vai ser a nossa vida? É verdade, Márcia, a internet nos últimos dias, está muito ruim, inclusive o pessoal fala dos três dias de apagão, os três dias de apagão, eu falei em uma live, que o apagão maior que as pessoas iam ter, seria ficar sem internet, seria ficar a internet, uma coisa de louco, sem, vocês sem contato, porque hoje, mesmo para você falar com alguém no outro cômodo, você usa o WhatsApp, às vezes eu estou aqui, fazendo uma live, fazendo alguma coisa, daqui a pouco, a Karen manda para mim assim, ó, quando acabar, quando acabar, a, acabar a live, traz um café para mim, traz alguma coisa para mim, então, eu acho que os três dias seria isso, gente. Cláudio, gosto muito também de conhecimentos, a Cris, a Cris é maravilhosa, toda quarta-feira, a Cris está com a gente às 16 horas, tem o programa dela, a Conexão X também, que é no dia de quarta-feira também, mas, por causa dessa pandemia, está um pouco atrasado os programas, é importante o discernimento para lidar com esses momentos, é verdade, desafiadores, Jorge, é verdade, Maria Aparecida, será que vai começar na minha casa, está péssima, à noite, é verdade, à noite está piorando a internet, é verdade, sem internet, ficaremos sem informação, principalmente, foi exatamente o melhor do seu trabalho, quero conhecer a melhor do meu trabalho, eu trabalho com alquimia cigana, eu trabalho com a mesa cósmica cigana, essa mesa que está aqui, eu trabalho com os arquéticos, trabalho com a radiestesia com ela, trabalho com o quântico com ela, trabalho com a energia do xamânico, trabalho com a energia dos ciganos, trabalho com a energia dos elementais, trabalho com a energia dos extraterrestres, do interterreno, Melquisedeque, tudo eu faço, trabalho nessa mesa, porque, gente, hoje, o pensamento da pessoa negativo, é a maior magia que tem, eu falo às vezes para a pessoa, o inconsciente da pessoa, às vezes engana a própria pessoa, então isso é difícil, é como a Aparecida falou, Dorinho, sonhei esses planetas e muita chuva, olha, gente, tem muita gente sonhando com planetas, tem muita gente recebendo informações, porque nós todos somos médios, recebendo informações dos sonhos, e esses sonhos, ele vem mostrando realmente para a gente, o que está acontecendo com a gente, está acontecendo uma coisa atrás da outra, só que muitos de nós não acreditamos nos nossos sonhos, achamos que é só um sonho, não, muitos de vocês estão sendo avisados, só que a gente tem que decifrar direitinho o sonho, para não pensar uma coisa negativa, aí fica difícil, espera aí, Adri, a parte 1 já foi bem forte, ele já estava esperando a parte 2, então a parte 2, gente, vamos ver se ele volta, deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui, um WhatsApp, então, eu acho que, deixa eu ver aqui, não, ele não mandou mensagem, ele deve estar tentando achar do computador, Cláudio, como fazer a radiestesia? Olha, eu uso uma radiestesia totalmente, eu trabalho com o pendro, trabalho, eu não estou com meus instrumentos aqui, porque aqui é minha casa, eu tenho os instrumentos para trabalhar, meus gráficos, eu trabalho com o baralho, trabalho com o baralho cigano, trabalho com o baralho de Vênus, que é o baralho dos planetas, Vênus, trabalho com o baralho do On, trabalho com o baralho xamânico, trabalho com o baralho dos anjos, então, eu trabalho com a radiestesia cósmica, porque eu dou curso para terapeutas cósmicos, terapeuta cósmico, então, as pessoas aprendem de tudo um pouco, esse curso meu, eu ensino magia, eu ensino radiestesia, eu ensino quântico, eu ensino de tudo um pouco, ó pessoal, ele voltou, vamos lá, ô meu querido, olá, olá, eu estava aqui falando um pouco do que está acontecendo da internet, de tudo, de repente você caiu, mas isso é falha minha, viu, não é da internet não, sou eu mesmo que estou falhando aqui, vamos lá, mas tem várias pessoas aqui, que elas estão passando para a gente, que realmente, a internet está ruim em vários lugares, Entendeu? Alô? Oi, a internet está ruim em vários lugares, bom, eu vou deixar você aí. Tá bom, então, como eu estava falando, aqui nós temos a foto hoje, no Alasca, desse objeto na frente do sol, que sabemos quem é, ele é gigante, está vindo lá de nossa direção, e o espelho d'água está reproduzindo a imagem, então isso é uma prova, é um fato de que o objeto na frente do sol é físico, é concreto, é na nossa dimensão, então, tudo que vai acontecer vai ser nesta dimensão, viu gente, que eu estou falando, perfeito, então, retomando a abordagem sobre o frio, que isso me parece que está bem distante da compreensão mundial, então, nessa semana, eu tive a oportunidade, a felicidade, de ter informações nesse sentido, canalizações espirituais de um, de um, de uma comunicação espiritual, e essa comunicação se dedicou a relatar o aspecto do frio, e as implicações deste frio, então, foi espírito de Edgar Cayce, nós estamos nas mensagens espirituais de Edgar Cayce, sobre os três dias de escuridão, é sobre isso que essa semana eu estudei, então, relatos para orientação, o sangue é necessário estar limpo, porque o sangue, a sua circulação e seus nutrientes é que conseguirá manter o corpo aquecido, o corpo aquecido depende da fluidez sanguínea pelos vasos sanguíneos, então, importante, condição física ativa, ou seja, manter-se ativo, manter-se saudável, alimentos direto do produtor, alimentos processados, deixa o sangue grosso e as artérias não trabalham para irrigação. e a irrigação é para o aquecimento corporal. Isto, além disto, é enfatizado também a importância de ossos fortes, então, os ossos fortes vão depender de um sangue saudável, sangue saudável, alimentação direta, tudo o que for processado é indireta, então, os alimentos direto dos produtores, repetindo, é os alimentos que vão dar condições de qualidade sanguínea e, com consequência, ossos fortes para aguentar a estrutura do frio, ou seja, condições para superar o frio. imaginem que nós falamos da Antártida, Antártica, no inverno Antártico, aquelas condições e nós vamos duplicar, duplicar as condições mais frio, muito mais frio, porque o outro lado do planeta não estará sendo aquecido, entenderam? todo ele vai ficar na escuridão, então, não vai ter nenhum raio de sol batendo no planeta para compensar algum lado escuro que esteja com frio ou no inverno do planeta Terra, então, a Terra num todo ficará noite, ponto, as paredes vão congelar, os líquidos vão congelar, tudo vai congelar, tudo, 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 as extremidades corpóreas têm que ser mantidas quentes, desenvolver capacidades e hábitos de manter-se quente, é interessante vocês experimentarem frios, indo para lugares frios, eu moro num lugar frio e desenvolvi capacidades por frio, não sabia por que que eu estava fazendo isso, mas desde a época da faculdade, da universidade, sou formado em filosofia, eu já me preocupava na independência corpórea, na autonomia do meu corpo, e isso significava o que? Eu entender de medicina, e eu comecei a estudar medicina, sou formado, formado não, mas eu fiz faculdade de naturopatia, não terminei porque não dava um diploma, então não me interessei, mas estudei todo o conteúdo, e hoje eu, até uma época eu atuava em auxílio da saúde com as técnicas de termoterapia, e ao mesmo tempo o exame eu fazia através da iris, eu tenho formação na iridologia, e esse assunto, esse assunto me levou a uma independência, que é o que eu queria, corporal, saber como cuidar do corpo, então, foi um crescendo, um aprendizado que foi evoluindo, e isso, eu já tinha a noção da necessidade de tomar banho frio, não sabia disso que estamos falando hoje, estou falando da época da universidade, e isso foi num constante crescendo de me preparar, e aí se eu olho para trás eu vejo que tudo que eu me preparei é para esse momento, é interessante, e vejam que a visa de vocês, se vocês pegarem os alinhavos assim, tentarem costurar uma constante, vocês vão ver que uma boa parte leva para vocês terem a independência, autonomia, força, tudo que vem a vocês é para desenvolver isso, desenvolver independência, força, então, reforçando, sangue limpo, alimentação saudável, movimentação corporal, extremidades, aprender a mantê-las quentes, visitem regiões frias se puderem, para ver as sensações, porque o frio, o frio vai ser descomunal, gente, descomunal, eu estou arquitetando situações de sobrevivência nisso, sem saber porquê, há um bom tempo atrás, comprei um terreno em cima de uma montanha, construí uma casa, eu e meu primo, agora eu sei porque eu construí a casa, agora eu vou preparar a casa para o frio, revestir, revestir ela, gente, é muito, muito frio, então, as casas são muito grandes, as construídas hoje, e são muito espaçosas, e isso dispersa calor, então, a orientação é, casas simples, pequenas, baixas, para manter o calor, porque serão três dias de total escuridão, aonde ficaremos ouvindo a terra, os vulcões, rachando, reclodindo, tremendo, e esse é o som, olha aí, obrigado Wagner, este vai ser o causador de tudo isso, não tenho dúvida, eu tenho certeza 100%, como eu falei na outra oportunidade, qualquer astrônomo do mundo me coloque frente a frente, eu desmascaro ele na hora, só que eles seguem as orientações da escola clássica, dos cientistas clássicos, e a gente passou a outorga para eles, a outorga, demos autorização dos cientistas pensarem por nós, e hoje usam essa palavra mágica cientista, e as pessoas amém, e não tem nada de cientista, são enganadores, vejam agora com o bichinho que veio da Ásia, não vou falar nome para não causar problemas, isso aí, viram quantas mentiras, gente, estão mentindo, boa tarde, pessoal, estão mentindo, vão continuar mentindo, mentindo, vão tirar a liberdade da gente, vão tentar tirar a liberdade da gente, por quê? Porque eles sabem do que está se aproximando, eles, que eu digo, são os que governam o planeta ocultamente, certo? Estes estão levando a humanidade para o caos, é só analisar as etapas do plano, lançam o bichinho, todo mundo obedece, aí na hora de sair, lançam terroristas, pagos pelo George Soros, isso deve estar aprovado, gente, o George Soros pagando os antifas, que são comunistas, para, a coar a civilização, e com isso, nós perdermos a lucidez, sem alimentos, e sem dinheiro, e aquela confusão toda, aquela barbárie toda, e nós vamos voltar à culpa, nessa imagem que vocês estão vendo, no Hercólogos, não, ele não é o culpado, ele passa aqui, a cada 13.200 anos, ele retorna, deste lado do Sol, porque, é uma vez deste lado, e a outra vez do outro lado, então, a trajetória dele dura 6.600 anos, claro, 6.600 anos, duas passagens, 13.200, então, a última passagem que ele veio, deste lado do Sol, foi no dilúvio, o dilúvio relata isso, que foi há 13.200 anos, certo? E, nós temos, os registros das pirâmides, quem teve oportunidade, de ter em contato com, o código de Órion, eu comentei outra vez, detalhadamente, matematicamente, criptograficamente, tudo relatado, bom, tudo relatado, precisamente, do que vai acontecer, será em todo o planeta, o frio, será abissal, gente, não, titubeiem, não deixem para amanhã, mobilizem-se, sigam o seu interior, eu estou provocando vocês, propositalmente, um frio abissal, que nunca foi sentido, por esta civilização, este evento, eu tenho a previsão, eu tenho a previsão, tenho a previsão, de, cinco anos, a partir da data que eu vi ele, no seu periélio, naquela foto pequenininha, que ele está, com, com aqueles, com as duas caudas pequenininhas, aquela foto lá, foi há, quatro anos atrás, em 2016, né, então, quando eu entendi, o seu comportamento, depois de seis meses, de estudo, aí eu fiz o cálculo, mais ou menos, do tempo que levaria, para chegar até a terra, este cálculo, me levou, aproximadamente, cinco, ou seis, anos, isto, de 2016, então, é 2021, ou 2022, então, nós temos, meses, pela frente, o sistema financeiro, não vai funcionar mais, a sociedade, não vai funcionar mais, nada funcionará, será, sobrevivência, cada um, por si, é a realidade, perfeito, o frio, abissal, duas vezes mais frio, que a Antártica, em todo o planeta, de ponta a ponta, todas as civilizações, todas as civilizações, irão sofrer, esse frio abissal, estou reforçando isso, mantenham-se saudáveis, um sangue, que flui, facilmente, pelas artérias, para facilmente, aquecer o corpo, então, isso, dedutivelmente, veja, as situações, que as pessoas vão passar, diz respeito, ao seu estado consencial, de consciência, certo? Porque tudo está revelado, e tem milhares de pessoas, como este trabalho do Wagner, como outros trabalhos, como o meu trabalho, que todos eles convergem, para o amadurecimento, para acordar, para despertar do sono reptiliano, a sociedade não tem sentido, como foi criada, porque ela foi criada, por reptilianos, é, foi criada por reptilianos, então, eles querem que nós mantenhamos, inconscientes, para quê? Para que eles, aproveitem, das nossas energias, se aproveitem, da nossa estrutura, porque nós somos, produtos, para os reptilianos, então, qualquer desculpa, que derem, já é o sistema reptiliano, respondendo, arregaçem as mangas, corram atrás das informações, preparem-se, serão três dias, de frio abissal, frio abissal, nunca sentido, neste planeta, por esta civilização, está entendido? Recursos, com o sangue saudável, e protegido, em casas, fechem os cômodos, planejem um lugar, estratégico na casa, velas, velas ajudam, a chama, a se manter em quente, coloquem uma barraca, no meio desse cômodo, revestida de cobertores, aí, comecem a pensar, na situação, porque, ele virá, bom, ele virá, gente, não tenho dúvida, nenhuma, não transfiram isso, para ninguém, é suas responsabilidades, a partir de conhecerem a verdade, aí, depois, desencarnado, ah, mas é, não, tu foi avisado, tu foi avisado, entendem? bom, foi avisado, por que ser avisado? Porque a atitude, altruísta, de solidariedade, de irmandade, de humildade, que essa consciência da destruição, da civilização, vai fazer com que vocês amadureçam rapidamente, e isso faz com que o planeta fique bem, então, antecipem essa humildade, essa solidariedade, esse crescimento pessoal, antecipem, gente, não parem, dia e noite, não parem, não comam coisas que deixam vocês preguiçosos, podemos abordar, se for oportuno, um esquema de saúde perfeito e perpétua, fisicamente falando, que assim que eu sou, assim que eu estou, eu sou totalmente independente de qualquer situação, da medicina, então, a gente pode, se interessa, essa independência, como os animais, os animais vão ficar bem, exatamente, unificar com os criadores, o sinal é este, gente, vocês não viram as fotos, volta a foto anterior, por favor, Wagner, olha aí, este é o sinal, gente, ele está fazendo sombra na terra, as outras vezes que avisaram, era só para que as pessoas não dessem crédito, quando viesse a verdade, os outros todos mentiram, porque era confusão, e confusão, e confusão, todos estavam confundindo, ou estavam com má fé, agora, eu estou unificando a informação, digo, pode me colocar qualquer cientista na minha frente, ele vai ficar na mentira, porque a prova está aí, gente, ele está aí, talvez, possa ser alguns meses, pode ser, meio ano, um ano, então vejam, esse tempo é curtissíssimo, se a última vez que ele destruiu foi a 13 mil, 13 mil e 200 anos, estou sendo enfático, gente, é para isso mesmo, se foi a 13 mil e 200 anos, o que significa um ano, dois anos, perto de 13 mil e 200 anos? gente, é o último segundo da história? Caio por conta, é o último segundo da história, estamos vivendo o último segundo da história, pois bem, gente, esse era o meu objetivo hoje, enfatizar, é, tudo bem, enfatizar, a seriedade do que nós vamos, passar, o planeta está bem, ele vai por conta, não se preocupe com o planeta, se preocupe com você, os animais vão estar bem, vocês é que não vão estar bem, o ser humano é que não vai estar bem, vocês estando bem, o resto todo se harmoniza, é, o resto todo se harmoniza, então, fiquem bem, os animais por natureza, não se preocupem nunca com eles, eles têm a hibernação como um ato natural, então os bichos naturalmente vão hibernar, os bichos domésticos, têm isso latente, vão hibernar, então os bichos estão tranquilos, a natureza toda está tranquila, porque ela entende isso, ela foi projetada para passar por isso, deixe um cachorro no mato, uma matilha de cães domésticos no mato, vira uma matilha de lobos, eles ficam selvagens de novo, normal, só o ser humano não está preparado, o planeta sabe, tem consciência, e sabe o que vai enfrentar, ele está tranquilo, é o ser humano que não sabe o que vai acontecer, ou pianos, não sabia, agora vocês sabem, e por favor, gente, avisem o máximo de pessoas, avisem, por favor, muito obrigado pela atenção de vocês, acho que chegamos, né, Wagner? Alô, Wagner? Estamos aí? Estou aqui, meu amigo. Olá, temos alguma pergunta de você? Meu amigo, eu não tenho nenhuma, é que hoje eu estou meio em cima da hora, eu tenho três minutos para você deixar os endereços do seu canal, seus contatos, porque hoje a gente está convida, como eu falei com o pessoal, todo mundo adiantou os programas para hoje, e hoje é o programa mais bom. Então, tá, é o Hercólobos Nau Mosmon, Hercólobos Nau Mosmon, inteiro, Hercólobos Nau, espaço, Mosmon, e tem que escrever literalmente isso, Hercólobos Nau, junto, de Nau agora, né? Exatamente, Oi Gisele, a Gisele e eu estou, estamos em conversas e orientações e trocas de informações, é isso aí, obrigado por lembrar, é que eu não coloquei foto dos planetas aqui, porque tem que ser devagar as coisas, o espaço é pouco, mas tem fotos de planetas que giram em torno dele, certo? Pessoal, na verdade, eu falei para ele que a gente só podia colocar hoje oito fotos, porque é para ele explicar detalhado, porque hoje eu não consegui o programa para ele para duas horas seguidas, eu ia fazer que nem semana passada, mas eu expliquei para ele o que estava acontecendo, o pessoal pediu, vamos mudar tudo para quinta-feira, aí eu coloquei todo mundo, então está, inclusive o meu pet zen, o meu programa que é pet zen, que é logo após esse programa, nem vai ter ele hoje, eu quero que o pessoal traga conhecimento, para vocês, eu vou deixar mais dez minutos, meu amigo aí, para estar falando mais um pouquinho para vocês, porque tem umas perguntas aqui, eu vou colocar, e você tem dez minutinhos, querido. Coloca a pergunta, por favor. Perfeito, podem contar com a minha informação, não, ninguém está a salvo, os astronautas vão ficar sem comunicação, bom, velas, vocês podem usar, a criatividade, pesquisem, exatamente, a verdade é isso aí, gente, a verdade é iluminadora, não te preocupa com os que não acreditam, então os recursos, não, não é assim não, escreve diferente aí, por favor, hercólobus, hercólobus, now, uma palavra só, hercó, lu, bus, now de agora, em inglês, N, O, W, é o hercólobus agora, e mosmum com Z, se a, se a, Gisele estiver aí ainda, escreve aí Gisele, por favor, por favor, então assim, gente, pesquisem, recursos de manter-se quente, avisem as pessoas, mas não se preocupem com as pessoas, preocupe-se com vocês, as pessoas têm que se preocupar com elas, foram avisadas, ponto, tem umas que não querem, esqueçam, família, normalmente, é, é, conturbado, né gente, não se desesperem, não corram atrás, cuidem-se de vocês, cuidem-se, então, as perguntas aí, sobre aquecimento, o que que eu estou fazendo, os pés, para se manter em quente, eu já tenho a experiência, de usar papel, jornal, então tem o jornal à mão, roupas, é importante, roupas, aquelas roupas glaciais, para ir, para ir no, no Polo Sul, lá na Antártica, e mesmo assim, vai ser pouco, vocês podem ter o recurso, de roupas de borracha, roupas de mergulhador, isso é um recurso, como eu, eu tenho essas roupas, eu vou usá-las, né, velas, vocês podem pegar cera de abelha, colocar em potes, com pavios, e improvisar em velas, ainda de cera de abelha, que é agradável, né, no ambiente, se tiverem recursos, de estar fora das cidades, lenha, folgareiros, é interessante, eu vou ficar fora da cidade, vou ficar com folgareiros, e com coisas assim, né, tem uma pergunta anterior, que, é, seria interessante, procurar sobre, o Edgar Cayce, eu vou, eu vou mandar um link dele, no canal, do, da TV Galáctica, ah, isso aí, ó, volta um pouquinho ali, que tem a, a Gisele colocou o nome do canal, Hercólogos Naum Mosman, anterior, por favor, aí, volta, Wagner, com a pergunta anterior, quem quiser falar com você, é só entrar no TV Galáctica, tem aí o e-mail, tem o telefone, tem o grupo do TV Galáctica, quem quiser conhecimento, ele está lá no grupo, também, então, vocês podem entrar lá, agora, tem também aqui, o canal dele, eu vou estar colocando para vocês, automaticamente, aqui, sim, a Luciane, Hercólogos Naum Mosman, perfeito, e, gente, tem que ser insistente, porque a inteligência artificial desvia vocês do canal, sim, os bunkers não vão ser seguros, gente, não vão ser seguros, fiquem tranquilos, por que que não vão ser seguros os bunkers, os lugares debaixo da terra, porque o planeta vai rachar, os continentes vão rachar, os americanos, estão do lado de uma caldeira, sim, são três dias, isso, sim, estaremos dando mais informação, os Estados Unidos, está de um lado, do lado de uma caldeira, chamado Yellowstone, imagina o Hercólogos, pressão, pressão, e pressão, da magnetosfera, pois não, querido, tenho um minuto, perfeito, então, interrompemos, e, na próxima oportunidade, a gente continua, muito obrigado pela atenção, Wagner, muito obrigado pela força aí, para a gente divulgar o assunto, eu não tenho interesse em divulgar o canal, não tenho interesse em mídia, não tenho interesse em nada disso, porque isso não tem sentido mais, o que que eu tenho interesse? Não foi por causa disso, como você está lá na TV Galáctica, direto lá, então, eu já coloquei automaticamente, claro, não, ótimo, ótimo, é só lá, perfeito, é o que eu estou falando, e, inclusive, deixei até mais um tempinho a mais, você sabe que eu estou corrido hoje, te expliquei fora do ar, né, e no objetivo, eu estou colocando todo o seu canal lá, todas as suas coisas, para o pessoal estar em cima, perfeito, eu só estou falando para o pessoal, que o meu objetivo, não é mais mídia, nunca foi, certo, o objetivo é, alertar as pessoas, então, se elas pegarem essa informação, e divulgarem pelo mundo, mais amigos teremos, mais a irmandade global acontece, porque, diante de uma catástrofe, o que que se resgata? A solidariedade, a união, a unidade, a gente está fazendo, está fazendo assim, TVA 1, TVA 2, vai ter a 3, se Deus quiser, mas, é tudo assim, é que hoje, o espaço está curto, está apertado, tchau, tchau, valeu, tchau, tchau, valeu, valeu, tchau, 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 O que é isso?